Gente, fazendo uma caminhada, olha o que eu encontro na beira do lago. Olha que delícia, esses bichinhos mais bonitinhos. É um casalzinho? Não, duas femininhas. Ah, duas femininhas, duas mochinhas. Ah, que é, Edu? Que esses menininhos bonitinhos? Ó, que fofo, que lindos. Como que chama? Mel e Luna. Mel e Lula. A dona... Oi? Luna. Luna, Mel e Luna. Isso. Ah, tá vendo? A Mel e a Luna. É isso aí, pessoal. Veja o que eu encontrei aqui nesse lago, né? Bora ali, já fazia um dia, uns dias, né? Que eu não vinha caminhar por motivos pessoais aí, né? Teve uns contratempo, por isso não estava nas minhas caminhadas, né? Agora sim, como se diz, né? Bora fazer uma caminhada, pessoal? Tá um pouco destreinada, mas cansada ainda. Vai dar tudo certo. Logo eu já estou habituada de novo, né? Menos canseira. Mas é muito bom. E o pessoal não perde o pico, não. Lá um lá correndo. Esse é o lago municipal da nossa cidade aqui. Bem simples assim, tudo natural. Mas eu acho muito gostoso aqui. Lugar propício para as nossas caminhadas. E aí, como vocês podem ver, ó. Tá vindo mais pessoal aí atrás, né? E é assim. Bora caminhar. Ventinho fresco. Tá bem fresquinho hoje. Ó, o pico do moço ali, ó. Só correndo. Aí, ó. Tem alguns aqui. Já fazendo alguns exercícios. Depois de caminhar, fazendo exercício. Dentro da matinha aqui. Mais escuro um pouquinho. Bora lá. Uma volta já foi. Agora vamos... Vamos aí para a segunda volta. Do lago. Uma volta. Deve dar aí uns... Mil metros, eu acho. Uma volta inteira. Né? É isso. Bora caminhar. Olha o tempo. Prometendo chuva. Né? As nuvens. Ó. Tá vendo? As nuvens todas carregadas. Acho que logo mais à noite. É chuva. É chuva. Bora caminhar. Bora caminhar. Já tô cansoada. É. Vai andando. Vai liberando aí, né? O suor. E olha. Já passando de novo. Pela... As bichinhas. Toda bonitinha ali, ó. Olha lá. As fofulhas. Tá dormindo, ó. Olha lá. Dormindo. Eita, soninho bom. É, pessoal. Temos que caminhar, né? Caminhar muito bom. Tira aí um pouco da ansiedade. Né? Dos estresse aí do dia a dia. Né? Às vezes a gente fica assim muito agitada. Com algumas coisas. Alguns probleminhas. Né? Fica aí toda ansiosa. Nada melhor do que uma caminhada. Pra, então, liberar aí esse estresse. Mano, dá isso embora. Que isso não nos pertence. Tá certo? Vamos lá. Que maravilha. Tá? Sentindo esse ventinho leve aí no rosto. Ai. Muito bom. Muito bom. Ai. Olha só. O vento tá uma maravilha. Muito bom mesmo caminhar. Com esse ventinho, então, anima mais ainda. Eita benção. Eita benção. Tem que pedalar, porque daqui a pouco, escurece. Eita. Vamos lá terminar a segunda volta. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Né, pessoal? Eu tava indo embora. Mas resolvi vir aqui. Fazer um pouquinho de exercício. Vou tentar um pouco dessa bicicleta. pra ajudar na caminhada. E eu aqui, tentando uma bicicleta. Ai, 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 ai. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Aproveitar. Né, galera? Lá, ganhou tudo maravilhoso. Muito bom. E olha as nuvens no céu. Como tá lindo. Simbora, pessoal. Agora, simbora, né? Bora pra casa. Que já é tarde. Falou, galera. Beijinhos. Bora pra casa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Minha alma rica perde o teu abração Se quem não liga mais o que se torna Minha churro já conclui Mano o resto que não cobre para o resto Mas como récord e a sua vida em ti ganada só Apeso é que eu creio e depois de ver O reino que está correndo agora Só pretendo me enlouma desabrer O meu sonho se enxerga o seu nome Sou um homem na partida do seu peito Me leva pra mim Minha churro já conclui a fé Sou pequeno, meu não tem me caviar Sou deficiente, não dependente Nem sem honrar o meu favor Minha churro já conclui a fé Sou pequeno, meu não tem me caviar É a pracinha, pessoal Aí, ó Minha churro já conclui a fé Sou pequeno, meu não tem me caviar O meu sonho se enxerga o seu nome Sou um homem na partida do seu peito Sou pequeno, meu não tem me caviar Que me leva pra mim Vou sentindo minhas mãos na partida do seu peito Vem, Senhor Me leva além O meu sonho se enxerga o seu nome Sou um homem na partida do seu peito Vem, Senhor Me leva além O meu sonho se enxerga o seu peito Sou pequeno, meu não tem me caviar O meu sonho se enxerga o seu peito